Música Fala galera Vou mostrar pra vocês uma localização onde tem mais 3 barras de ouro, tá? Fica aqui em cima, bem acima de Valentine, depois do Forte lá em cima, perto do rio Vão encontrar 3 barras de ouro, equivalente a 1.500 dólares aqui no modo história, tá? Vocês vão subir aqui, ó Perto dessa entradinha aqui onde tem uma casa Que é a casa do Hobbit ali Essa localização mais ou menos aqui, ó Bom, vamos chegar até lá em cima Dentro da localização vocês vão encontrar 3 barras de ouro Vai ter um enigma que a gente resolveu, ok? Vamos subir lá Vamos lá, caindo do cavalo, cheguei aqui Vou mostrar mais uma vez onde é que está exatamente a localização agora Aqui, ó Exatamente onde está a localização Aqui na frente nós vamos encontrar uma caverna, tá? E aqui nós vamos encontrar 3 barras de ouro Vamos lá Pronto, galera Chegando aqui, ó Fiquem atentos com a entrada Na posição da entrada Que a partir daqui tem um enigma, tá? Então, ó Olhem bem pra frente Estou indo pra frente, ok? Direção aqui ao centro, né? Onde tem essa estátua Ó Seguindo reto ali, ó Tem a primeira estátua Essa estátua nós vamos empurrar, tá? Aperta o triângulo ali e empurrar Não pode errar, tá, galera? Se errar, você vai perder o... Ó Vai perder os ouro, ok? Então, vamos lá Então, depois da primeira direita Essa aqui também nós vamos empurrar Eu sugiro antes de vocês começarem Vocês fazerem um save do jogo, tá? Porque se vocês errarem aqui Vocês podem voltar no save lá E começar de novo, ok? Então, aquela primeira a gente empurrou Tá? Essa aqui, ó Nós empurramos, tudo bem? Agora, nós vamos pegar a próxima da direita ali Tá? Tem aquela da direita E essa daqui nós vamos empurrar ela de novo Ok? Ela também, aliás Desculpa Então, essa aqui nós vamos apertar o triângulo aqui, ó E empurrar Tudo bem? Maravilha É... A barra de ouro vai aparecer lá no centro, tá? Quando a gente acabar Se der certo, vamos escutar um barulho dela iniciando, tá? Nem tirei o áudio do jogo pra que isso fique fácil Então, só voltando, ó Entramos reto e empurramos essa daqui, ó Entramos reto e empurramos essa E depois empurramos a da direita, tá? Então, essa daqui nós já empurramos Essa foi a primeira Agora, vindo pra esquerda, que é mais fácil, tá? Essa daqui pula E vem pra próxima Ok? A próxima empurra Beleza? Então, ó Primeira de entrada, coisa da direita Vindo pra esquerda A primeira pula E vem pra cá Essa aqui pula Essa pula Não faz nada Esta empurra Ok? Esta aqui empurra Pronto Seguindo Agora sempre assim Pula a primeira Agora vocês vão ouvir o barulho Vai aparecer a barra de ouro aqui Não tem nota aqui errado Mas beleza Vamos lá Agora vocês vão ouvir só rodar aqui, ó Que a barra de ouro tá por aqui, ó Aí, ó Volta aqui, volta aqui Aí, ó Ali embaixo Tá vendo? Aqui, ó Três barras de ouro, tá? São equivalente a mil e quinhentos dólares aí no jogo Dá pra gente comprar algumas coisas legais aí Com algumas armas Com algumas armas, né? Tá aí, ó Três barras de ouro Beleza, galera? Fácil, né? Até o próximo vídeo E espero que tenham gostado Deixem seu like No próximo a gente tá aí E tem mais novidades pra colocar pra vocês E tem mais novidades pra vocês